E uma missa nesse domingo em Blumenau celebrou o Dia do Motociclista, comemorado no dia 27 de julho. A missa foi celebrada pelo padre João Bachmann, na Igreja Matriz em Blumenau. Mais de 500 pessoas participaram da celebração. Os motociclistas foram abençoados. Viva a mãe dos motociclistas! Logo depois, mais de 3 mil motociclistas seguiram em uma procissão de 7 quilômetros pelas principais ruas de Blumenau. Houve a bênção do padre aos fiéis com água benta e a entrega de um rosário. A tradicional celebração acontece sempre no último domingo do mês de julho, pela proximidade com a data comemorativa. Legenda por Sônia Ruberti